Tudo é mais bonito porque estamos condenados. Capítulo 30 Na boca do lobo A noite chegará suave. Nayara e Doan ficaram em casa, juntos diante da tela de filmes. Tomavam um vinho com coisas miudinhas para acompanhar a bebida. Não era inverno, mas esfriaram um pouco. Assim, um motivo a mais para estarem bem perto um do outro não faltaria. Na rua, o mesmo movimento. Os jovens da boca do demônio, a pousada com gente velha jantando calmamente, a doceira ainda na cozinha, preparando encomendas, tudo formava um cenário bonito, se é que se pode classificar assim aquele tempo para onde Rony se transportou. Carmen chegara antes da hora do rush, minúsculo, diga-se de passagem, para trabalhar. Estranhamente receberam o telefonema do seu contato, o lobo. Parecia querer a informação da próxima cota financeira arremeter. Carmen achou muito antecedente o pedido, pois a rota faria parada dali a quinze dias para a entrega de mais drogas. No entanto, ninguém discute uma ordem superior, quando dela tiramos nosso meio de vida e, certamente, a própria vida. Teria de estar nisso até que a morte o separasse. Informou ao lobo a quantia média de consumo e disse o que já tinha vendido. Depois, passou as gentilezas. Como vai o chefe? Você não nos visita mais? Tem andado muito ocupado? Por que não passa um final de semana por aqui? Teríamos tanto a fazer. Uma risadinha aqui, uma insinuação ali, tudo era parte do jogo que queria ganhar. De lá, o outro sorria maliciosamente. Dizia das saudades que tinha, dos dias que passaram juntos, etc, etc. Era justo que mantivesse um caso com o contato mais direto com o chefão. No entanto, sabia que numa cidadezinha daquelas jamais teria consumo suficiente para chamar a atenção de ninguém. Talvez por isso quisesse tanto mudar de região. Uma região maior, mais movimento, comissões mais recheadas e um prestígio garantido. Não posso agora, benzinho. Estou com um enorme problema pela frente. Nosso chefe sumiu em lua de mel. Sumiu e deixou uma bela confusão na minha mão. Disse a um dos nossos maiores compradores que eu sabia como entregar a ele a mercadoria. Acontece que eu não sei e o talzinho quer tirar o meu couro para que eu diga notícias ou do chefe ou da mercadoria. E se eu não achar rápido o nosso patrão, ele vai achá-los antes, onde quer que esteja. E aí, adeus parte importante do nosso seguro ganha-pão. — Mas se você não sabe onde está o material, como é que vai nos enviar a cota? Perguntou Carmen, num tom meio preocupado. — Até aí é problema meu, gatinha. Não tente me sufocar com prazos. — Depois a gente se fala. — Um beijo. Carmen pegou uma enorme xícara de café fulmegante. Caminhava pela sala pensando no que Lobo dissera. Associou as coisas que sabia pela velha sobre o casal. Mas se o talzinho souber que aqui faz parte da rota da droga, quem sabe o casal tão sensível não tenha sido mandado pelo grande comprador atrás do nosso patrão? Pegou novamente o telefone e desta vez ligou ela mesma. — Lobo, me passou pela cabeça que... Escute, o talzinho de quem você falou perguntou sobre os pontos da rota? — Alguns, respondeu ele. — Não acha possível que tenha mandado alguém verificar se o nosso chefe maior, por um acaso, esteja por essas bandas? — É possível. — Por quê? Há algum suspeito na região? — É que chegou há pouco tempo aqui um casal muito estranho. Primeiro tentaram uma aproximação comigo. Vieram até a boca do demônio, compraram um só pacote cada um. Depois, achei estranho que a aparência dos dois não fosse normal para viciados. Muito saudáveis, olhos bem vivos, elegantes demais para serem mesmo do time. Hoje foram à casa do meu filho com a velhota para comprar docinhos e ficaram muito tempo lá conversando com a velha sobre coisas de família. Talvez imaginem que eu sei alguma coisa. Você não acha que o caso merece uma investigação? Acione o grupo de defesa da casa. Não podemos arriscar. O chefe certamente não estaria aí, mas podem tentar nos colocar em situação difícil. Se tomarem alguma atitude mais suspeita, mande o grupo fazer a limpeza. Não é preciso nem raciocinar muito. Isso pode ficar mais sério do que você imagina. Faça a comunicação a qualquer hora e, pelo amor de Deus, não deixe escapar nenhum detalhe. O chefe é mais importante que qualquer mercadoria. Se a fonte secar, minha amiga, vamos juntos. Vou acionar tudo, imediatamente. Não deve ser tão difícil descobrir a ficha completa dos simpáticos. Fique tranquilo. Ligo assim que tiver notícias. Desligou o aparelho, nervosa, com os pensamentos aos saltos na cabeça. Daria vida pela segurança daquela fonte farta, afinal, sem a fonte, não teria mesmo vida nenhuma. Apertou um botão embaixo da mesa e aguardou o grupo de defesa. Em poucos minutos, entraram na sala cinco homens e uma mulher bonita, equipados até os dentes para enfrentar qualquer situação. Desarmem-se, rapazes. Não é aqui o fogo. Tenho uma missão das mais sérias possíveis. Não aceito falhas, nem demora. Há um casal de forasteiros na cidade. Estiveram hospedados na pousada, mas não sei por onde andam agora. Parecem de outro país, pelo sotaque da moça meio misturado com o nosso. Tem cara saudável, boas roupas, e o lugar mais fácil de encontrá-los será na casa do meu filho com a velhota amanhã. Acho que tem uma encomenda para pegar. Depois dali, quero um levantamento completo da ligação desses pilantras com o tráfico. Quero saber se trabalham para alguém graúdo, se vivem bem, de onde tiram dinheiro. O resto consigam nos órgãos de informação. Qualquer coisa que pareça suspeita, quero saber na hora. A propósito, os nomes vocês devem conseguir na pousada, pelo registro eletrônico. É fácil. O pequeno batalhão da morte saiu em campo. Pareciam uns punks espaciais. Umas coisas de couro, plástico e sei lá mais do que constituíam suas vestimentas. Não era à toa que se sentiam tão discriminados por ali. Quem haveria de dar confiança a uma equipe tão estranha daquelas? Era mais fácil pensar de boca fechada, sem dar um único olhar a eles. Percorreram todos os pontos de informações que podiam, mas dado o adiantado da hora, maior cobertura seria depois. Entre doces, palavras e sentimentos. Mas não deixariam de colocar escutas na casa de Dona Maria por precaução. Se o casal resolvesse ir lá em qualquer horário, estariam monitorando online. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL